Aí, se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta, ele pensou e lançou mais um, caralho, filha da p... Mas aí, é ele, né? O que, né? O que, né? É no baile da 17, é onde a cachorrada pega, é no baile do Bega, é onde a cachorrada pega Paguei o rei ao pai no banheiro, esfolhei a porceta dela, ela saiu, busco a amiga e voltou pro trepa-trepa Trepa-trepa, 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 sai de cima da piro que deixou o puto pra colher Trepa-trepa, 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 sai de cima da piro que deixou o puto pra colher Trepa, 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 trepa Sai de cima da pira que me chuta o copo a floreta Se liga na minha visão que eu vou te dar o papo Se liga na minha visão que eu vou te dar o papo Beba 17 vezes de valentura Sei? Da, dosso, airsiniz anda e siga la caça Sei? Da, dosso, a妈 da cabeça Se liga na minha visão que eu vou te dar o papo Se liga na minha visão que eu vou te dar o papo Eu só te adoro Sei? Da, dosso, a minha visão que eu vou te dar o papo My gosh quase é que siga a graça É que a bunda não sai, continua Vou chamar a Bia do Capão e a Tainara da Vila Formosa Se elas toparem vai ser foda, vai ser foda, hein? Aí Gui, tu chama uma, eu chamo outra, demorou? É bacanal, é soca, soca, é bacanal É soca, soca, é bacanal É soca, 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 é bacanal É soca, 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 é bacanal Amém.